A nossa ADECON. A ADECON tem 20 anos de história em administração de condomínios, tá? Respeito e credibilidade. Se tem alguma coisa errada no seu condomínio, mude para a ADECON que você vai bater palma para o trabalho bem feito, planejado e organizado. Confira aí, vamos lá. Eficiência na gestão de condomínios. Essas são as palavras que definem a ADECON, administradora de condomínios. Há 20 anos no mercado, a ADECON administra condomínios de médio e grande porte, sejam eles verticais ou horizontais, oferecendo uma equipe treinada e capacitada para serviços de portaria, zeladoria, incineiro, jardinagem, serviços de limpeza hidráulica e elétrica. A ADECON administra com eficiência, controlando os gastos e gerando resultados positivos e de qualidade, porque tem uma equipe administrativa que dá suporte ao cliente. Realizando pagamentos e cobranças com agilidade e segurança. Venha conhecer a ADECON, administradora de condomínios. Entre em contato conosco e agende uma visita dos nossos representantes pelos fones. 3227 4280 3268 6173 98836 9830 98882 0639 E aí, rapaz, peraí. Olha, cadê a nossa? É Tassiane e Bruno. Esse link é pra vocês, casal lindo, tá? Maravilhoso. Acessórios e celulares. O Bruno começou com acessórios em todos os shoppings, quiosques. Aquela loja do Bruno e da Tassiane, que está lá ao lado do Mateus, no Tropical, tem isso daí. Mostra aí o que eu quero mostrar. Assistência técnica. Olha aí, ó. Você quer consertar seu telefone? Assistência técnica de primeiro mundo. Especializada. Mostra aí, ó. Ele também está, sabe onde ele está? Ele está em Teresina, no Rio Poti. No Teresina, a sobra e está no Pátio Belém. Isso aqui é uma história bonita, né? O Normando fez uma homenagem a papete. Foi o nosso Tô Chegando. Ah, buscando papete no São João. Deixando os meus olhos de saudade. Eita, a felicidade que você me deu. Agora que chegou o São João de novo em tuas cantigas, vou te encontrar. Agora que chegou o São João de novo em tuas cantigas, vou te encontrar. Andando no mundo, fiquei tentando aluar te encontrar. Chora, sanfona. Comeu pranto, quem sabe algum dia eu vou te encontrar. Olha que legal, Normando. Deixa eu ver? É, porque o Normando gravou isso em casa. A acústica não está legal, mas ele vai fazer em estúdio para lançar do São João, né? Eu quero só mandar um abraço para o Bacelar. A Carol, o Bacelar, toda a galera da Via Mundo que está se parcerizando com o Zé Cirilo, não é não? Agora ao vivo e da madrugada ao amanhecer uma reprise, não é legal? Olha o telefone, ó. 3-2-3-5-0-0-3-6. Deixa esse telefone aí. Porque eu quero dar um recado para você que é mãe, que é pai, que tem um filho, uma filha, quer fazer um intercâmbio cultural para o Eurologos, para os Estados Unidos, para o Canadá, procure o Bacelar que tem história de respeito e credibilidade. 3-2-3-5-0-0-3-6. Vamos transacionar? Joga no ar. Vamos lá. Bacelar, 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 Bacelar. Por onde os pés deste homem passa, as coisas mudam. Viu como Cuba estão tomando mais cerveja, dançando mais e soltando foguete? Barack Obama é da tendência quenidiana. Paz, amor no coração das pessoas. Viva a democracia. Ruim com ela, pior sem ela, viu? Não esqueça. Mais de 70 anos depois de ser arrasada por uma bomba atômica, a cidade de Hiroshima recebeu pela primeira vez a visita de um presidente em exercício dos Estados Unidos, país responsável pelo ataque. Barack Obama depositou uma coroa de flores no cenotáfio de Hiroshima nesta sexta-feira. O local contém dezenas de volumes, onde estão escritos os nomes das 210 mil vítimas da bomba nuclear lançadas sobre a cidade por um avião americano em 1945. Um dia as vozes dos sobreviventes não estarão mais com a gente para testemunhar. Mas amanhã do dia 6 de agosto de 1945 nunca deve desaparecer. Essa memória nos permite lutar por complacência, abastece nossa imaginação moral e nos permite mudar. Obama cumprimentou sobreviventes e afirmou que o mundo mudou para sempre desde aquele dia e que a humanidade demonstrou que tem os meios para destruir a si mesma. Como já havia adiantado, Barack Obama não pediu desculpas pelo primeiro ataque do tipo na história, mas defendeu um mundo sem armas nucleares. E aí, Zé Raimundo, levanta dessa cadeira, tu tá no máster aí, todos os dias conferindo o nosso trabalho. Levanta, Piauí! Parabéns pra você, Piauí! Gente boa, Piauí, viu? Tem uma família bonita, umas filhas bem educadas, né não? Agora é Piauí, Sarauê, é? Ah, Saruê, ele vai ficar sarado, é? Eita, Piauí, olha, vem gabinho, olha. Ainda há pouco, eu conversei com o meu amigo Mário, que veio aqui fazer uma parceria com a difusora desta água de coco chamada Hidrata Show. Ó, eu vou falar pra vocês. Olha, vocês que compram cachos de coco aí, por não sei quanto aí, ele tem mais de 15 mil pés de coco no mar em Ribamar. Então, ele tem a natureza e vai vender mais barato, ele já está vendendo. Ele estava distribuindo água de coco agora em garrafinha, gelo de água de coco em algumas pousadas da cidade, participando de eventos com o Jocimar, que é o distribuidor. Olha o telefone dele, ó, 9994-9698-3016-6144. Agora, se você pretende ter os cocos naturais e natura, você quer mudar de gelo, gelo normal de água? Gelo fértil do Jocimar. Vou mostrar os telefones, mostra aí, ó. E é o distribuidor da água de coco Hidrata Show. É o maior sucesso no Maranhão, porque é doce e maravilhosa que mel perde, não é não? Ó, o gelo fértil, anota os telefones do gelo fértil aí, não é não? Que legal, né? Eu quero mostrar pra vocês também, que é a picanha de ouro. Meu amigo Fabiano, quem que não lhe respeita? Manda esse link pra ele, quem não lhe respeita? Porque você tem 20 anos de história, na litorânea principalmente. E cadê a promoção dele? Cadê a promoção? Hein? Olha, ó. Oferta especial. Churrasco, misto especial ou filé de peixe, 49,90. Era 80, ele botou pra 50. Como é que ele conseguiu? Como é que ele conseguiu tirar 30 reais pra 4 pessoas? É muito barato. Só quem faz isso é o dono da melhor picanha do mundo, a picanha de ouro. Ninguém faz mais, cara.